FLEC SE DEUS 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 Todinha a gente faz amor 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 Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho que eu sei que tá feio Não tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Manu apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Olha meu patrão Sérgio, moto peças Aí o homem do paredinho, papai Bora, edu do paredão Se rola no forró Bora arrumar ele na mídia Se rola no Cidês Se é bom que o Rosero é ao vivo Vai Leque Cidês Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteiro Nosso casé é sério Entrega logo o teu coração Já não há bem bonitão Você tá na minha Também te quero Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Que eu sei que tá bem Tá tô ligado Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Manu Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Vamos, Silva! É pra tocar no paredão, papai, isso é muito bom zero Olha a pegada, olha a batida, não viu na batera, show Black CDs Abraçou toda a galera da Fazenda, Belinho Alves e Luiz Corrêa Abraçou a Belinho, ó Black CDs Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Black CDs Black CDs Aí sobrou meu patrão esteiro motos Bora, Sérgio Mato Peças É homem do paredinho, bora, é tudo paredão Quando eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Vai, Black CDs O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Joga no mal, se vem, se é bom, se é bom, se é bom, se é bom Eu estou usando o que é rapidinho Bora pra chegar Segunda no forró Leque CDs Leque CDs Joel Best Cê vai forroteiro ao vivo, olha a pancada Leque CDs Leque CDs Olha, peguei minha sanfona pra começar o forró A banda tá tocando, olha que coisa bem melhor Leque CDs Leque CDs Leque CDs Leque CDs Olha, peguei minha bitches Ele DJ Olha, peguei minha sanfona praselling Pra começar o forró, a banda tá tocando, olha que coisa bem melhor Peguei minha santa pra começar o forró, a banda tá tocando, olha que coisa bem melhor Poeira tá subindo, olha, prepara o oi de pata, todo mundo se bonde Poeira tá dançando o paredão, prepara o oi de pata Vai, é diferente, olha, tô tomando o paredão, tá todo mundo se bonde É diferente, menino, é diferente Vai, é diferente, menino, é diferente, menino, é diferente, menino Tô tomando o paredão, tá todo mundo se bonde É diferente, menino, é diferente Olha, vai, tá todo mundo se bonde Bota pra toa, poeira a santa pra Zé Carlos Black CDs Black CDs Grava aí, Black CDs Só o nome CD de Sobral Romário Tamilha, Mário Mil Todo mundo junto e misturado com o monte porrozeiro, papá Bom de surta Eu estou usando o que é rapidinho, para pra checar Vai, João Bé, só no sul Black CDs Olha o balanço e vence, é bom de porrozeiro ao vivo, papá Ô de surta com a gente, minha senhora Essas malandras, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, grau, grau, grau Vem pra padela, fica doidinha, mas então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Vai, essa aqui é a cara da minha amiga Roberta Oi, bagadinho, banho de surta Vai, Mário Mil da mídia, Romário da mídia, sou logo CD's Black CDs Black CDs Black CDs Essas malandras, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, grau, grau, grau Vem pra padela, fica doidinha, mas então vem sentando aqui Senta aqui, bota ela pra sentadrinho, vai Oi, senta aqui, senta aqui, no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do papai Uhul Isso aqui é meu bom empurrãozinho, papai, tu respeita Vai Olha o balançado, olha o balançado Black CDs Black CDs Meu parceiro Romário da mídia Bora o Léo, Lariflo Uhul Sérgio Bato Peças Black CDs Black CDs Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse posto amor Eu confiei, entreguei Meu coração a você nasceu por noite do teu lado Eu fico aqui, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Que parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vamos simbora Aqui tem sentimento É bom empurrãozinho, papai Vamos simbora Olha só toda a galera da Kikas no TED No TED Black CDs Black CDs Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse posto amor Eu confiei, entreguei Meu coração a você machucou Aqui do seu lado eu fico aqui Imaginando Imaginando Como pude cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Black CDs Black CDs Black CDs Pra que esconder esse palso amor Joga no balanço e vem Isso é bom de porroseira ao vivo, papai Respeita Estou usando o rap de dinheiros Bora pra checar Black CDs Black CDs Bota pra dentro Olha o pedal furando Olha o pedal furando Vai Black CDs J.R. Gravações Solop CDs Maravilha Romário da Bíblia Mando pra cada lança nova Que vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem da coreografia Vai só de sacanagem Vem na fulera de zinho Vai só de sacanagem Vem na fulera de zinho Vai só de sacanagem Vem na fulera de zinho Se eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Bebê Black CDs Black CDs J.J.C.O. Meu parceiro Jax Alô Joel Sou a galera de Sobral Parcântico Tá vendo isso aí no forró Vai No pancada Nossa nova Que vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vem na coreografia Vem só de sacanagem Vem na fulera de zinho Vem na fulera de zinho Se eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda pra baixo Bunda pra cima Vai bunda Andrinho da Bateira Bota a furã Uhul Equipe Mídia de Camusinha A galera divulgando Bunda pra rozeira Aê papai Vai Maruminho da Mídia Ô Mário da Mídia Olha meu parceiro Léo Léo Lari Edu do Paredão Black CDs Black CDs Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Quando aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a te esperar Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby alô Oi nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Fim pra ir Fim pra ir Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Te falou da lingerie Eu contei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Só que eu errei Sou ingrata Vai Black CDs Black CDs Vai Pacheca Segura o trem Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Quando aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a te esperar Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby alô Oi nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Fim pra ir Eu nunca te trai Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Só que eu errei E baby alô Tudo bem contigo Tudo bem Se foi divertido Divertido E pra ir Eu nunca te trai Vai Bota furando Mandril na batera Passou a galera Do Cacusson Bora Cacusson Vai Black Cedez Uh Só lá o Cedez De sobrar Marinho da mídia Olha o Marinho da mídia Olha a galera aí Vai Vai Lec Cedez Lec Cedez Lec Cedez Vai Dudu Paredão Uh Puxa Zé Carnaça Foda Bota furando Que o Andrinho Tá torando Vai Sabão de Prozeiro Alvito Respeita Menina Olha os vaquejados papai Olha os vaqueiros Olha os vaqueiros Esplantando Black Cedez Black Cedez E eu nasci e me criei No lambo do cavalo O meu neninha é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Nasci e me criei no lambo do cavalo O meu neninha é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas ela queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Quando escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Eu nasci e me criei no lambo do cavalo O meu neninha é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu nasci e me criei no lambo do cavalo O meu neninha é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade Lá eu conheci o meu primeiro amor Mas ela queria correr boi Ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Leque-se-dez Leque-se-dez Vamos embora Olha a pegada Vai, Zé Carlos da Sopora Bota o furanão de um na bater Porque isso é bom e porrozeiro Vai, vai, vai Uhul Você é bom e porrozeiro Agora sim, minha gente Leque-se-dez Leque-se-dez Teus fracassos amorosos Me apostam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Com o coração Tá aleijado Morre de medo de se machucar Coração Tá aleijado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Eu vou me chamando Pé nesse set Tô deixando você Cada vez mais linda O melhor bronze De Fortaleza É Dona Bronze Vai, bonde por Rosê Teus fracassos amorosos Me apostam de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou Com o coração Tá aleijado Corre de medo De se machucar Coração Tá aleijado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Se me quer mesmo pra você Promete Essa voz de louca Trava Black CDs Black CDs Black CDs Transcrição e Legendas Pedro Negri